A parte do bebê se tem mais, não foi? Ei, 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 parei no inferno, o cão foi quem botou pra maderê Ei, 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 parei no inferno, ei, 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 essa fata tem que morrer Ei, 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 parei no inferno, o cão foi quem botou pra maderê Se eu pudesse eu matava mil, eu sou o cabaão Se eu pudesse eu matava mil, 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 mil Se eu pudesse eu matava mil, eu sou o cabaão Se eu pudesse eu matava mil, 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 mil Matei tua família, não, matei tu, não Matei tua família, não, matei tu, não Não foi lá de morrer, caralho Aranha que eu tava na bala, caralho Matei tua família, não, matei tu Não, matei tua família, não, matei tu Não Caralho Aranha que eu tava na bala, caralho Se eu pudesse eu matava mil, eu sou o cabaão Se eu pudesse eu matava mil, 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 mil Se eu pudesse eu matava mil, eu sou o cabaão Se eu pudesse eu matava mil, 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 mil Ei, 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 parei no inferno Ei, 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 essa fata tem que morrer Ei, 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 parei no inferno O cão foi quem botou pra me beber Ei, 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 parei no inferno Ei, 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 essa fata tem que morrer Ei, 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 parei no inferno O cão foi